Oba, a Nete postou um vídeo novo, vou assistir. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Oi, oi, opadinho. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Luana. Oi. Eu queria falar a cara de banana, mas quem está de banana sou eu. E hoje nós vamos dizer que jogos do TikTok parte... É a parte 7 ou 6? Eu não sei, gente. Eu estou perdida. Só que hoje vai ser um pouco diferente, porque vai ser dos meus TikToks. Então, o primeiro TikTok vai ter na tela e estamos aqui no estilo do jogo. Menino Yumi. Esse jogo é basicamente essa cena que vocês viram agora. Vamos lá no meio, vem cá. Gente, é assim, você pode carregar as pessoas. Só que as pessoas aqui são um pouco agressivas, sabe? Elas tacam a gente. Deixa eu tentar te pegar. Não, 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 não. Calma. Ai, eu não consigo. Ai, gente, não sei pegar. Pegue ela. Pegue a banana, galera. O que é? Ai! Eu vou lá no meio, que geralmente é lá no meio que o povo pega a gente e começa a carregar. Ó, gente. Oferta, uma banana. Uma banana aqui para você. Uma banana aqui para você. Um, 50 centavos. 50 centavos. Gente, a menina caiu ali. Tadinha. Espera aí. Gente, o povo vai muito atraso. Eu não consigo pegar ninguém. Eu estou muito triste. Espera aí. Calma, eu vou tentar. Ai! Meu Deus! Você tinha me pegado. Eu peguei você. Oiê. Não, você não vai me tacar, né? Uma banana voadora. Agora eu vou te pegar. De algum jeito. Como é que pega? Ah, peguei. Tinha conseguido. Calma. Calma. Ai, gente, que difícil. É meio difícil aqui. Eu só quero pegar esse cachorro quente aqui, chamado Ana. Socorro, peguei a menina. Teto do bom. Calma. O cara está... Ah, socorro. Ele está no mestreiro. Estava me carregando. Gente, me derrubaram. De novo. Ai, nossa. Cadê você? Está aqui? Não, socorro. O que é isso? Me pegaram, socorro. Gente, a gente é muito disputado aqui nesse jogo. Porque a gente é comida, sabe? Ele vai te derrubar. Ele vai te derrubar. Ai, me passaram a rasteira aqui, gente. Caí de cara no chão. Luana. Ai. Eu quero a Luana, gente. Quero a Luana. Gente, eu não consigo pegar a Luana. Estou triste. Não consegue, né? O cachorro quente é infalível. Ha, 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 ha. Ai, eu fui pega, gente. Meu Deus. Tudo bom. Então, pessoal, bora lá para o próximo jogo. E, pessoal, estamos aqui no próximo mapa. O TikTok vai estar aí na tela. E, gente, esse jogo aqui, Luana do céu. Você já deve ter percebido, né? Gente, olha onde estamos. Num parque agrático de ratos. Gente, olha isso. Tem rato por tudo que é canto. Tem um rato... Tem rato em tudo. Tem um rato policial, gente. Tem aqui um coisa de rato. Gente, tem rato por tudo que é canto aqui. Meu Deus! O rato explodiu? Como é que subiu? Tudo bom, Luana? Aconteceu um acidente. Tem uns ratos dançando lá. Eita, tem um bueiro aqui. Será que deve entrar? Luana! Olha o rato, porra ajuda! Eu fui para o mundo secreto dos ratos. Espera, eu quero que você saia. Entra no bueiro. Nossa, gente, eu estou no esgoto. Tem um fato de gelatina. Amei! Disso eu não sabia, sério. Ai, eu vou ter que dar resete. Mas o que a gente não consegue ir no bueiro. Café e o que a gente tem. Gente do céu. Enfim, temos uma piscina aqui cheia de ratos, gente. Olha só que coisa mais magnífica. Dá um rato. Tomar banho com um rato, gente. Olha só. Melhor férias, né? Aqui. Tem um rato aqui. Tem um pirulito. Eita, tem um pirulito. Eu quero. Ele deve ter achado no esgoto. Gente, tem até uma estátua ali de um rato. Meu Deus. E tem um tobogã. Vamos lá. Bora. Ah, sei. É por você por aqui, né? É. Subi já. Cachorro quente. Vamos lá. Um, dois, três e fui. Ai! Tô preso. Caí aqui na piscina de ratos. Cadê você? Cachorro que ficou preso. Eu acho que você tá grande demais. Você escorrega. Gente do céu. Esse mapa é muito doido. Tem muito rato. E também parece que dá de dançar. Ou não dá? Acho que não dá, não. Esquece. Tô triste agora. Gente, esse mapa é muito legal. Então, bora lá pro próximo mapa. E, pessoal, estamos aqui no próximo mapa. O TikTok meu vai estar aí na tela. E, gente, todos os links do mapa vai estar aí na descrição. E eu tô sem cabeça, Luana. E é isso aí, né? Cadê a cabeça da banana? Tudo bom. Cadê a cabeça da banana? A cabeça da banana se perdeu, gente. Cada like é uma cabeça pra banana. Gente, olha aqui. Dá de a gente mudar de corpo. Dá de ser a banana curvada. Dá de ser a banana de ponto cabeça. Dá de ser a banana crupira. É crupira aquele bicho? Nem que é isso, pô. Vou ficar andando assim. Gente, olha isso. Eu vou ficar... Eu vou ficar andando assim, gente. E, bom, esse mapa aqui tem um monte de experimentos aqui doidos pra gente fazer. E, bom, por qual que a gente vai primeiro? Esse aqui. Luana já foi em um ali. Peraí, cadê esse? Vamos ver o que vai acontecer com o Luana. Você tem que pisar na coisinha preta. Que daí ele vai. Isso. Gente. E o Luana voou, gente. Nunca mais se viu. Procura-se o Luana até hoje. Aquelas, né? Gente, eu vou nesse aqui. O que será que eles fazem? Tô com medo? Eu tô girando. Eita. O quê? Luana. Eles me queimaram. Eu sou uma banana torrada agora. Eu gosto de cachorro que tem que queimar. Eu gosto de cachorro que tem que queimar. Gente, queimaram a gente aqui. Meu Deus. Eles me queimaram. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. E, gente, tem uns negócios ali também que dá de a gente mudar o corpo. Que nesse aqui, ó. Dá de a gente ficar gigante. E depois que você fica gigante, você vem aqui e você amassa. Meu Deus. Que legal. Meu Deus. A Luana tá girando. Girando pra um lado, girando pro outro lado. Gente, virei uma banana aqui, ó. Fitness. Só o fio da costela. É buguei. Eu não tô conseguindo ir no balanço. Meu Deus. Tô tão bom. Gente, o negócio não quer funcionar comigo. Meu Deus. Eu fui. Luana foi parar lá no outro lado do mapa. Gente, tudo bom. O que que é esse? O que que é isso, gente? Subiu. Eu virei miniatura. Eu tô aqui. Eu virei miniatura. Socorro, gente. Eu virei. Eu virei. Gente, você não vai conseguir me ver. Nessa coisa da laranja aqui. Eu sou... Eu sou tipo um fiozinho, assim. Eu sou uma poeira. Gente do céu. Que doideira. Eu vou dar reset. Pera, porque eu tô muito pequena, gente. Assim não dá, né? Cadê você? Eu voei. Meu Deus. Gente, eu quero ver. Deixa eu ver um aqui que eu não vi. Esse aqui parece ser interessante. Esse azul. Meu Deus. Ah, legal. Legal. Voltei aqui pro início. Oi. Tudo bom? E esse helicóptero aqui? O que que é? Pera. Ué. Não aconteceu nada. O que que é isso? Já chegou o disco voador. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Eu virei. É o primeiro helicóptero. Banana voadora. É o primeiro helicóptero. Banana voadora. Banana voadora. Gente. 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 Eu virei. Meu Deus. Meu Deus. Quanto isso eu tô voando aqui, gente. Banana voadora. Ai, você deu. Gente. Amei esse jogo. Muito bom. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Olha lá. Eu quero ir. Suco de banana. Calma. É suco de cachorro creme. Credo. Eu quero ir nesse. Eu quero fazer um suco de... Suco não. Uma batida de banana, gente. Porque eu amo. Pera. Lá vai. Gente. Olha lá. Olha lá. Gente do céu. Socorro. Ai, eu tô presa no vidro. Ai, desbuguei, gente. Meu Deus. E cai pra fora. Gente. Gente do céu. Que doida. Esse jogo é muito bom. Então, pessoal. Bora lá pro próximo. E, pessoal. Nós estamos aqui no último jogo, gente. Que é o Beat Up Simulator. E esse não fui eu do meu TikTok. Mas o TikTok vai estar aparecendo aí na tela. Gente. Esse jogo aqui. Eu nem cheguei a jogar ainda, né? Então, a Luana tá vendo a minha tela aí. E a gente vai vendo que vai dar, né? Tá. Bom. Pelo visto, acho que a gente tem que colocar o Sneak aqui, né? Natasha Panda. Eu vou colocar você, Luana, Dora, aqui. E Natasha Panda. Ai, meu Deus. Já tô até vendo. Pera. Por que que não tá... Ah, tá. Pera. Meu skin bugou, galerinha. Que isso? Que isso? Por que que eu tô... Bugou. Para, gente. Que isso? Por que que eu tô... Bugou. Para, gente. Ah, agora foi. Gente. É topo. Peração, gente. Tipo isso. Ai, mas quem bugou? O que é isso? Eita. Calma. Eu acho que é porque tem outras pessoas usando, entendeu? É, daí pode bugar, gente. É, daí pode bugar, gente. Olha isso. Gente, é muito engraçado. Pera. Também. Gente. Credo, esse jogo é muito pesado. Meu Deus. Gente, olha que horror. Pota pro Insta. É, acho que todas as pessoas podem... Do server podem colocar, sabe, gente? Por isso que tá... Meio que bugado. Meu Deus! Dá foto pro Insta. Vai, vai, vai. Gente, olha isso aqui. Dá de fazer vários memes. Deixa eu ver. Ah, dá de teleportar aqui pro... Pro modo só de um player, gente. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser aqui esse modo de um player. Que daí a gente consegue... Ah, que vai dar de ver melhor. Vou colocar você de novo aqui. Ah, aí sim. Vou colocar aí. Aí sim, gente. Agora a gente vai conseguir ver as coisas direito aqui. Dá pra fora. É, obrigado pela sua paga. É isso que dizem... O quê? Não, ó. Um meme, gente. Eis que dizem que preferem cachorro-quente do que banana. Não, eu vou mostrar pra você. Eu prefiro... O quê? Ali, olha lá, ó. Gente do céu. Ai! É a banana. Gente, comentei. Se vocês preferem banana ou cachorro-quente. Eu prefiro cachorro-quente. Mas no caso agora eu sou o time banana. Olha lá. Meu Deus! Que isso, mãe? O que você tá fazendo com cachorro-quente? Gente! É muito bom. Pera, dá de mudar aqui. Ah, dá de colocar um laptop. Nossa! Ah, tem idiótipo. Oi, tá ca... Cadê aquele que... Tocando o cara no papel, assim. Faz as tarefas pra mim! Sua mãe dizendo pra você estudar. Faz as tarefas! Muito bom. E pessoal, é com essa linda cena aqui. Que eu termino o vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Põe esse tema no sumo a um milhão de inscritos. Me sigam no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. E é isso. Um beijão a todos e tchau! Gente, tem um menino me carregando! Gente, esse menino tá me carregando! Socorro! Gente, ele tá me levando. Ele vai me sequestrar. Socorro! A Lari chegou aqui! A Lari Gamer! Me salva! O sequestro da banana, Nath! Tchau! 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 E aí